Cinco monstrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de monstrinhos pulando na cama Quatro monstrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de monstrinhos pulando na cama Três monstrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de monstrinhos pulando na cama Dois monstrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de monstrinhos pulando na cama Um monstrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de monstrinhos pulando na cama Está uma abóbora assustadora no lixo escuro A lua está ficando toda branca Quem é aquela moça atrás daquela caveira O relógio bate assustadoramente esta noite Se prepare para um susto É Halloween É Halloween É Halloween Fique perto da luz É Halloween É Halloween É Halloween É a noite dos zumbis É Halloween É Halloween É Halloween O que vai fazer esta noite O que vai fazer esta noite É Halloween É Halloween É Halloween É Halloween Se prepare para um susto O nevoeiro está cerrado Você conta pelos dedos Os monstros lhe seguindo Certo A lua sumiu Era o que temia Os mortos vão surgir Esta noite Se prepare para um susto É Halloween É Halloween É Halloween É Halloween Fique perto da luz É Halloween É Halloween É Halloween É Halloween É a noite dos zumbis É Halloween É Halloween É Halloween O que vai fazer esta noite É Halloween É Halloween É Halloween Se prepare para um susto É Halloween É Halloween É Halloween É Halloween É a noite do dia das bruxas E ninguém está por perto Eu ouço passos Quem está chegando? Eu vejo um fantasma Oh, não! Eu vejo fantasma Corra! Eu vejo fantasma É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto Eu ouço passos Quem está chegando? Eu vejo zumbi Oh, não! Eu vejo zumbi Cuidado! Eu vejo zumbi É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto Eu ouço passos Quem está chegando? Eu vejo vampiro Oh, não! Eu vejo vampiro Socorro! Eu vejo vampiro É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto Eu ouço passos Quem está chegando? Eu vejo uma bruxa Oh, não! Eu vejo uma bruxa Salvem-me! Eu vejo uma bruxa É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto Eu ouço passos Quem está chegando? Eu vejo um esqueleto Oh, não! Eu vejo um esqueleto Se esconda! Eu vejo um esqueleto Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-e-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Então, é um esqueleto Os morcegos se assustam e voam tão rápido quanto puderam O Jack da Lanterna está aqui para brilhar e pegar você de surpresa Só se você o encontrar, primeiro ganhará seu prêmio de Dia das Bruxas Vamos tentar de novo! Já consegue encontrar o Jack da Lanterna? Boando sobre as casas pode ver abóboras de todos tamanhos e formas Mas uma delas tem olhos e boca e agora ganhou vida O Jack da Lanterna está aqui para brilhar e pegar você de surpresa Só se você o encontrar, primeiro ganhará seu prêmio de Dia das Bruxas Não é fácil encontrar o verdadeiro Jack da Lanterna Vamos tentar novamente? O campo está cheio de fantasmas e monstros, todos eles com olhar severo Mas um deles o adora sorrir, brilhando para cima e para baixo O Jack da Lanterna está aqui para brilhar e pegar você de surpresa Só se você o encontrar, primeiro ganhará seu prêmio de Dia das Bruxas Conseguiu encontrar o Jack da Lanterna? Ou ele encontrou você primeiro? Cuidado, os monstros han saído Se está solo, chama a tus amigos Os monstros e espectros salen de recovecos Tu timbre suena Oye su cantinela? Olá, é Halloween Olá, é Halloween Olá, é Halloween Olá, é Halloween O aire está frio e a luna llena Corre antes de que os vampiros te muerdam As bruxas cocinam, os zombis se aproximam Tu timbre suena, ou oye su cantinela? Olá, é Halloween Olá, é Halloween Olá, é Halloween Olá, é Halloween Cuidado, os monstros han saído Se está solo, chama a tus amigos O hombre lo guauza e o vampiro vuela Tu timbre suena, ou o oye su cantinela? Cuidado, os monstros han saído Si estás solo, chama a tus amigos Los monstros y espectros salen de recovecos Tu timbre suena, o oye su cantinela? Olá, é Halloween Olá, é Halloween Olá, é Halloween. Olá, é Halloween. Vou ensinar você a fazer sopa da bruxa. As asas de um peixe, as barbatanas de uma mosca. Casse, procure, busque, pegue, encontre. A língua de uma gruja, um pequeno tritão frito. Mexa, goza, cheire, prove, triture. Mergulhe, mergulhe, agite, agite. Misture, misture, é tempo de provar. Mergulhe, mergulhe, agite, agite. Misture, misture. É a sopa da bruxa. É fácil depois de aprender. Basta ter todos os ingredientes. O voo de um rato, o sangue da noite. Casse, procure, busque, pegue, encontre. Os dentes do escuro, antes que possam morder. Mexa, goza, cheire, prove, triture. Mergulhe, mergulhe, agite, agite. Misture, misture. É tempo de provar. Mergulhe, mergulhe, agite, agite. Misture, misture. É a sopa da bruxa. Ah, e não esqueça da última parte. É a mais importante. Um pouco de sol com um pouco de lua. Casse, procure, busque, pegue, encontre. Um balde com estrelas mexidas com a colher. Mexa, goza, cheire, prove, triture. Mergulhe, mergulhe. Agite, agite. Misture, misture. É tempo de provar. Mergulhe, mergulhe. Agite, agite. Misture, misture. É a sopa da bruxa. Aí está. A sopa da bruxa. A sua já está pronta? Você sabe o alfabeto? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. A, B, C, T, U, V, W, X, Y, Z. Agora eu sei o A, B, C e vou cantar com você. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Agora eu sei o A, B, C e vou cantar com você. Nós somos formas! Você nos vê em todo lado! Som quadrado, som quadrado Eu estou por todo lado Eu tenho quatro lados Som quadrado, som quadrado Sou um círculo, um círculo E eu giro, e giro, e giro Eu não tenho nenhum lado Sou um círculo, um círculo Sou triângulo, triângulo E sou muito pontiagudo Eu tenho três lados Sou um triângulo, triângulo Nós somos formas! Você nos vê em todo lado! Sou um retângulo, um retângulo E cresci mais de um lado Eu tenho quatro lados Sou um retângulo, um retângulo Sou uma estrela, uma estrela Estou lá bem alto no céu Eu tenho cinco pontas Sou uma estrela, uma estrela Sou um coração, coração Eu sou como e muito esperto Eu sou uma linda forma Sou um coração, coração Sou um diamante, diamante Você me dá no anel Sou brilhante como o sol Sou um diamante, diamante Nós somos formas! Você nos vê em todo lado! Nós somos formas! Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, põe os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, cave a profunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera Dezenove, vinte, o meu prato está vazio Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, põe os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, cave a profunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera Dezenove, vinte, o meu prato está vazio Eram dez na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove, nove Eram nove na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito, oito Eram oito na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete, sete Eram sete na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar, é pra rolar Eram sete na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolar, é pra rolar, é pra rolar Então todos rolar Eram sete na cama e o pequenino disse Eram sete na cama e o pequenino disse Eram sete na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Eram sete na cama e o pequenino disse Os parafusos enferrujam Enferrujam, enferrujam Os parafusos enferrujam Minha linda senhora Com sua ponte Com pãezinhos Com pãezinhos Com sua ponte Com pãezinhos Minha linda senhora Os pãezinhos vão cair Vão cair Vão cair Os pãezinhos vão cair Minha linda senhora Construa ponte com prata e ouro Prata e ouro Construa ponte com prata e ouro Minha linda senhora Prata e ouro Eu não tenho Eu não tenho Prata e ouro Eu não tenho Minha linda senhora Tenho aqui um prisioneiro Prisioneiro Prisioneiro, tenho aqui um prisioneiro Minha linda senhora O que foi que ele fez? Que ele fez? Que ele fez? O que foi que ele fez? Minha linda senhora Roubou meu relógio e sumiu E sumiu, e sumiu Roubou meu relógio e sumiu Minha linda senhora Como pode libertá-lo Libertá-lo, libertá-lo Como pode libertá-lo Minha linda senhora Cem reais vão libertá-lo Libertá-lo, libertá-lo Cem reais vão libertá-lo Minha linda senhora Cem reais não tenho não Não tenho não, não tenho não Cem reais não tenho não, minha linda senhora Para a prisão ele vai então, vai então, vai então Para a prisão vai ele então, minha linda senhora Alguém que vigie toda noite, toda noite, toda noite Alguém que vigie toda noite, minha linda senhora E se ele adormecer, adormecer, adormecer E se ele adormecer, minha linda senhora Com um cachimbo ele não dorme, ele não dorme, ele não dorme Com um cachimbo ele não dorme, minha linda senhora Alles einsteigen Alles einsteigen Die Räder am Bus gehen rundherum, rundherum, rundherum Die Räder am Bus gehen rundherum durch die ganze Stadt Die Räder am Bus machen Wisch, 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 Wisch Die Räder am Bus machen Wisch, Wisch, Wisch durch die ganze Stadt Die Räder am Bus machen Wisch, 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 W Mães da Santa, e Mães da Santa, e E os raios vão ao lado, ao lado, ao lado E os raios vão ao lado, ao lado, ao lado, ao lado Nós somos a família dos dedos Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebedeiro, bebedeiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos! Cinco nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Quatro nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Três nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Dois nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Um nenenzinhos pulando na cama Um nenenzinho pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia E nesse sítio tinha pintinhos Ia, 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 ia E nesse sítio tinha cães, ia, 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 ia Era ó, ó aqui, ó, ó ali, ó, ó, ó Por todo lado seu MacDonald tinha um sítio, ia, 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 ia Seu MacDonald tinha um sítio, ia, ia, ia E nesse sítio tinha porcos, ia, 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 ia Era oi, 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 oi Por todo lado seu MacDonald tinha um sítio, ia, 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 ia Seu MacDonald tinha um sítio, ia, 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 ia E nesse sítio tinha cavalos, ia, 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 ia Era rir aqui, rir ali, rir, rir Por todo lado seu MacDonald tinha um sítio, ia, ia, ia Seu McDonnell tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha vacas Ia, ia, iô Era mama aqui, mama ali, mama, mama por todo lado Seu McDonnell tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonnell tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha patos Ia, ia, iô Era qua qua aqui, qua qua ali, qua 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 Por todo lado seu McDonnell tinha um sítio Ia, ia, iô Maria tinha um cordeirinho, um cordeirinho, um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho, branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse, Maria fosse, Maria fosse Para onde Maria fosse Ia o cordeirinho também Ele a seguiu para a escola um dia, escola um dia, a escola um dia Ele a seguiu para a escola um dia, que era contra as regras Fez as crianças rir e brincar, rir e brincar, rir e brincar Fez as crianças rir e brincar, deu um cordeiro na escola E então a professora o expulsou O expulsou, o expulsou E então a professora o expulsou Mas ainda ficou por perto E esperou pacientemente, pacientemente, pacientemente E esperou pacientemente Até a Maria aparecer Porque o cordeiro ama Maria, sim, ama Maria, sim, ama Maria, sim Porque o cordeiro ama Maria, sim, choraram as crianças Porque a Maria ama o cordeiro, ama o cordeiro, ama o cordeiro Porque a Maria ama o cordeiro, a professora respondeu Maria tinha um cordeirinho, um cordeirinho, um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho, branco como a neve E para onde Maria fosse, Maria fosse, Maria fosse Para onde Maria fosse, e ao cordeirinho também Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha pintinhos Era piu piu aqui, piu piu ali, piu 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 E por todo lado, seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha cães E nesse sítio tinha cães E era o aqui, o ali, o ali Por todo lado, seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha cães E nesse sítio tinha porcos E era oi, 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 oi Por todo lado, seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha cães E lá, oi, 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 oi Era ri, ri aqui, ri, ali E por todo lado, seu McDonald tinha um sítio E, lá, oi, 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 oi E seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha vacas E, lá, oi, 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 oi Era mama aqui, mama ali, mama, mama Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ió Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ió E nesse sítio tinha patos Ia, ia, ió Era qua, qua, li Qua, qua, li Qua, qua, qua Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ió Pobre Humpty Dumpty Ele está sempre caindo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram Juntá-lo de novo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram Juntá-lo de novo Humpty Dumpty Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Humpty Dumpty E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram Juntá-lo de novo Cinco cachorrinhos Pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico Mamãe ligou para o médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Três cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Dois cachorrinhos pulando na cama Dois cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Dois cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Nós somos a família dos dedos Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Bebedeiro, bebê dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Nós somos a família dos dedos! Todos embarcando ônibus! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade Os passageiros falam, 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 falam Falam, 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 falam Os passageiros falam, falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca pela cidade Os bebês no ônibus choram, 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 choram Os bebês no ônibus choram, choram, choram pela cidade As mamães fazem chuchu, 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 chuchu As mamães fazem chum, chum, chum Pela cidade As rodas do ônibus giram, giram Giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade O gato faz miau, 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 miau O cão faz zão, uau, uau, uau O rato faz rir, 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 rir E a mosca faz ziz, ziz, ziz O cavalo faz rir, rir, rir O porco faz oink, 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 oink A ovelha faz me, 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 me E a vaca faz mu, mu, mu São os sons dos animais São os sons dos animais A galinha faz pó, 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 pó O pato faz qua, 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 qua O pardal faz piu, 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 piu E o peru faz glu, glu, glu O elefante faz u, 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 u O gorila faz u, 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 u O hipopótamo, crone, 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 crone E o leão faz ra, ra, ra São os sons dos animais São os sons dos animais As baleias cantam, 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 cantam As morsas crone, 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 crone As focas fazem au, 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 au E as gaivotas fazem k, k, k São os sons dos animais São os sons dos animais A coruja faz ru, 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 ru O papagaio faz u, 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 u O corvo faz cra, 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 cra E o cucu faz cu, cu, cu O hamster faz i, u, 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 u O jabali faz oink, 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 oink O burro faz i, u, u, u E a zebra faz ri, ri, ri São os sons dos animais São os sons dos animais A hiena faz ri, 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 ri A cobra faz Tis, tis, tis O coiote faz au, 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 au E os lobos fazem au, au, au O porquinho faz ri, 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 ri O sapo faz croc, 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 croc Os esquilos fazem tic, 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 tic E as abelhas fazem bis, bis, bis São os sons dos animais São os sons dos animais Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Tornozelos, cotovelos, pés e senta Pés e senta Tornozelos, cotovelos, pés e senta Pés e senta Cabelo e ancas e queixo e bochecha Tornozelos, cotovelos, pés e senta Pés e barriga, braço e queixo Braços e queixo Pés e barriga, braços e queixo Braços e queixo Olhos e ouvidos e boca e pernas Pés e barriga, braços e queixo Mãos e dedos, pernas e boca Pernas e boca Mãos e dedos, pernas e boca Pernas e boca Olhos e ouvidos e boca e ancas Mãos e dedos, pernas e boca Pernas e boca Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelhos e pé Joelhos e pé E olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Vamos todos começar a remar Pô, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho para mim Pô, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho para mim Vou, 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 remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo, não se esqueça de gritar Vou, 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 remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo, não se esqueça de gritar Pô, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho para mim Pô, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho para mim Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome B-I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome I-N-G-O 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 Oh, oh, oh e bingo era o seu nome Um agricultor tinha um gachorro e bingo era o seu nome E bingo era o seu nome Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou coa, coa, coa Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou coa, coa, coa Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou coa, coa, coa Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou coa, coa, coa Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi nadar Um patinho foi nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou coa, coa, coa E todos os patinhos voltaram de lá Todos embarcando ônibus As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros falam, falam, falam Falam, falam, falam Os passageiros falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus toca, toca, toca Pela cidade Os bebês no ônibus choram, choram, choram Os bebês no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães fazem xuxu, 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 xuxu As mamães fazem chum, chum, chum Pela cidade As rodas do ônibus giram, giram Giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Nós somos a família dos dedos Papai tero, papai tero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe tero, mamãe tero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão tero, irmão tero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmandeiro, irmandeiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebedeiro, bebedeiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos! Pé direito pra frente, pé direito pra trás Pé direito pra frente, é assim que a gente faz Fazemos rock e pop e damos uma volta É assim que a gente faz Pé esquerdo pra frente, pé esquerdo pra trás Pé esquerdo pra frente, é assim que a gente faz Fazemos rock e pop e damos uma volta É assim que a gente faz Mão direita pra frente, mão direita pra trás Mão direita pra frente, é assim que a gente faz Fazemos rock e pop e damos uma volta É assim que a gente faz Mão esquerda pra frente, mão esquerda pra trás Mão esquerda pra frente, é assim que a gente faz Fazemos rock e damos uma volta, é assim que a gente faz Vamos todos pra frente, vamos todos pra frente, é assim que a gente faz Fazemos rock e pop e damos uma volta, é assim que a gente faz Jack e Gil foram pelo monte buscar um balde de água Jack caiu, quebrou sua cabeça e Gil chegou em seguida Então Jack se levantou e disse a Gil, levando-a em seus braços Escove a sujeira, não está ferida, vamos buscar esse balde de água Jack e Gil foram acima do monte pra buscar um balde de água Levaram pra casa e a mãe querida agradeceu a seu filho e filha Jack se levantou de casa, saiu tão rápido quanto pôde Para a senhora Dobby a cabeça tratar com vinagre e papel pardo Então Gil entrou e ela sorriu ao ver como Jack estava Sua mãe açoitou em seu joelho, ficou ao rir de sua desgraça Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho sim papai, comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai, abra sua boca Joãozinho, Joãozinho sim papai, comendo açúcar, não papai Joãozinho, Joãozinho sim papai, comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai, abra sua boca Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Bochechas gordinhas, queixo com covinha Lábios rosados, dentes pra dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis adoráveis O preferido do professor é você? Sim, sim, sim! Bochechas gordinhas, queixo com covinha Lábios rosados, dentes pra dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis adoráveis O preferido do professor é você? Sim, sim, sim! Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe Deixa eu ver o que passa com ela A dona Molly tinha uma boneca Que estava doente Ela então chamou um médico Que veio a correr O médico chegou Com sua mala e chapéu E bateu a sua porta Fazendo rat, rat, rat Ele olhou para a boneca E abanou a cabeça E ele disse a dona Molly Para colocar na cama Receitou comprimidos Para ela tomar Regressarei pela manhã Com a conta pra pagar Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe Ela vai ficar como nova A dona Molly tinha uma boneca Que estava doente Ela então chamou um médico Que veio a correr O médico chegou Com sua mala e chapéu E bateu a sua porta Fazendo rat, rat, rat Ele olhou para a boneca E abanou a cabeça Ele disse a dona Molly Para colocar na cama Receitou comprimidos Para ela tomar Regressarei pela manhã Com a conta pra pagar 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 Com a conta pra pagar